Olá, Michael! Vou ser feliz, isto basta, isto já me satisfaz Além do Michael, há de convir que o conforto nunca fez mal a ninguém Então por que se acha que me encontro em condição De uma melhor vida lhe ofertar? Por que não dá? Seja para mim, my fair lady, girl Só assim terei na vida o que sempre quis Seja para mim, my fair lady, girl Só assim terei na vida o que quis Hello, Michael! Comprei um automóvel pra você não mais andar de condução Cheio de esperança, eu estou, my love Quero que entenda que é pura minha intenção De lhe agradar, girl Não sei se você sabe, pra mim qualquer esforço nunca é demais Deixe que seja para ver você feliz Isto basta, isto já me satisfaz Além do Michael, há de convir que o conforto nunca fez mal a ninguém Então por que se acha que me encontro em condição De uma melhor vida lhe ofertar? Por que não dá? Seja para mim, my fair lady, girl Please Só assim terei na vida o que sempre quis Seja para mim, my fair lady, girl Please Só assim terei na vida o que quis Hello, Michael Comprei um automóvel pra você não mais andar de condução Cheio de esperança, eu estou, my love Quero que entenda que é pura minha intenção De lhe agradar, girl, girl, girl Não sei se você sabe, pra mim qualquer esforço nunca é demais Deixe que seja para ver você feliz Isto basta, isto já me satisfaz Além do Michael, há de convir que o conforto nunca fez mal a ninguém Então por que se acha que me encontro em condição De uma melhor vida lhe ofertar? Por que não dá? Seja para mim, my fair lady, girl Please Só assim terei na vida o que sempre quis Seja para mim, my fair lady, girl Please Só assim terei na vida o que quis Seja para mim, my fair lady, girl, 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 girl Seja para mim, my fair lady, girl, 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 Obrigado.